Não sei como podeste descansar Noutros braços sabendo que estou triste Nem o remorso só há o que faz lembrar Eu te dei e tu retribuíste Mas como santo Deus tudo acabado Este é o coração descontrolado Sabendo-te o que o meu se queimaria Numa saudade viva dia a dia Bem sei que todo o ódio tem sempre um fim Mas não, não me conformo assim Entre nós dois estão sempre deprimeio Doces recordações a que me agarram A instante o livro que deixaste em meio No meu cinzeiro último cigarro O lenço que me deste nos meus anos Mortalha de outros tantos desenganos Onde guardo que resta desse adeus E os meus olhos cruzaram como os teus Bem sei que todo o bem tem sempre um fim Mas não, não me conformo assim Bem sei que todo o bem tem sempre um fim Mas não, não me conformo assim